Chama o galo cego aí! Minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo Minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo E pega o galo, pega o galo, pega o galo cego É a mãe! Pessoal, tô chegando aqui com mais recebida aqui pro galo É um quadro muito massa, aí vocês mandam presente Inclusive aí, quem quiser mandar presente pro galo aí Pra você ver a reação aqui, a resenha dele abrindo A caixa postal tá aí na descrição Ô Jéssica, tudo bom? Oi, senhor A caixa postal tá aí na descrição Então É o mais que eu gosto! Netinho, temos dois Pelo que eu vi assim Você não joga um show desse jeito Foi pra você Derrubou da minha mão sem querer Tem negócio quebrar, vai dentro, negócio frágil Aí quebra Acabou da minha mão sem querer Tem dois, vai logo no qual? No pequeno No pequeno? Porque é nas pequenas coisas que existem as maiores fragrâncias E é, Netinho Netinho, cadê o teu chapéu? Que é muito, muito, muito icônico contigo o teu chapéu Muito... O chapéu é do Pernambuco É Aí É de Pernambuco, né? É de Pernambuco, né? Tem esse chapéu? É de Pernambuco Mas Netinho, ele tá assim um pouco mais escuro? É o modelo dele? Não, amor, ele já veio de fábrica assim Ele tá bem encardido, não? Não, porque ele dá uma aparência nordestina Ah, sujo, né? Faqueiro Que pega boi, né? Exato Ah, é porque dá a impressão, parece que ele tá sujo Mas não é não, né? Sujo tá seu... Calma, pai Não é assim, vamos mandar um abraço A gente sabe Calma, pai Porque o povo manda E você tem que mandar um abraço Ó O Galo O Galo, tá vendo? Já não falaram É o cidadão O cidadão, né? Caixa, postal 423 5500 e 22 00000 Seu coisa Você usa Você usa Eletrônico Não, vamos deixar pra abrir isso aqui depois Porque isso aqui é uma coisa eletrônica Eletrônica é coisa boa Celular Alguma coisa Um rádio Hum? Cadê? Foi de onde é? Avenida Ramalho BH Belo Horizonte Belo Horizonte Hum? Que coisa linda Tá. Cadê? O teu nome... O teu nome... A pessoa que eu não escolhi... É, você usa eletrônico. Deve ser um pouco eletrônico. Você usa eletrônico. É. Um abraço para ele, meu Deus. É. Você quer comprar seu som com a maior qualidade, vá-se embora. Tu sabe se é som, não é tudo em eletrônico. Você usa eletrônico. É tudo em eletrônico. Só em eletrônico. Vai aqui. Continua. Você que usa eletrônico, gosta de um som... Um JBL. Você que gosta de um celular. Você que gosta de um airfryer. Negócio tudo eletrônico. Vá direto para a garanjo. Opa. É, isso é aquele fone de botar no ouvido, né, Eric? É aquele fone de botar no ouvido. É, rapaz. Bota aí para mim. Menino, dá certo em tu, Eric? Hã? Dá certo em tu. Olha como ficou bonito. Olha como ficou lindo e tu. De quem é a caixa postal? Minha. Vem para quem? Para mim. Vamos ver aqui como é que ficaria. Ninguém diz que eu não posso doar para amigos meus. Segura aqui. Esse é o outro lado. Eu vou doar para você. Segura aqui. Não, só para a gente ter como ficaria. Combina. Combina. Bota com o chapéu mesmo. Isso não combina. Nem caber cabe, tá vendo? Nem caber cabe. Você bota no seco e vai ficar só Xuxa. Xuxa só para baixinho. E é, né, Eric? É, Xuxa. Bota aqui. Mas foi para você. Foi para você. Hilarilarie. E como é bonito. Vamos pintar um acuíri de energia. Tá ligado? Netinho. Bota você. Tu bota junto com o teu chapéu. Fica massa. Fecha não. Ô Netinho, tu acha que não mandaram errado não. Você recebeu? Isso que ele já manda para fazer raiva, né Netinho? É o filho de raiva. É o cara com o cu coçando. O que? É o cara com o cu coçando. O cu do ano bota. Hum. É. É. É porque não tem o nome do miserável nem número de telefone. É, você usa eletrônico. Você usa eletrônico. Você usa eletrônico. Você usa eletrônico. Se fosse um JBL, né? Um fone de ouvido de JBL. Mas isso aqui dá para tu correr. Tu sem camisa. Eu vou estar correndo na rua sem camisa com um negócio desse que está acabando. Sim. Vai tomar vergonha na cara. Você... Eu vou lhe indicar o que é que você faz. Você acorda. Dá uma esticada. Aí você toma um pré-treino. Sai sem camisa pela aqui, pela beira da pista. Não tem? Não tem? Com esse fone na camisa. Com fone de ouvido. Tocando a sua música preferida no seu smartphone. No seu iPhone. E toca... Qual é a música que tu gosta de ouvir assim? Fazendo uma caminhada. Uma pedalada. Um negócio. Demaduto. Nelson Gonçalves. Nubia Lafayette. Maria Betânia. Já é Adriane. É. Jani Herondi. Não se vá. Como é o nome? É. Vai ser aqui. Não se mete não. Olha. Escuta. Escuta. Não tem aquela... Aquela que tu... Já pensou? Tu assim pedalando com esse fone. Com esse fone aqui. Tu pedalando. Sem camisa. Escutando aquela música. Mercedão Vermelho. De que aquela música? Mercedão Vermelho. Tu és minha casa. Tu és meu hotel. Tu és meu... Tu és meu... Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Bota aí. Não quero não. É para você correr. O pessoal mandou para você se exercitar. Netinho. Você anda muito assim. Buxudo. Você tem que... Não. Foi para você. Não pode não. Ou você manda de volta da porta. Ou você fica. É seu. Lembre disso. Que tem um contrato lá com o pessoal do seu rei. Eu posso dar para a minha filha não? Não. É seu. Você tem que fazer outra caixa aportar para ela. Não. Pronto. Não importa. Desaparece da minha casa. Bora. Para que está aqui. Desaparece. Bora. Calma. O negócio com algum negócio é meu. Eu faço o que eu quiser com ele. Não. Eu dou a quem eu quiser. Não pode. Não pode não. Não pode não. Não pode não. O que não é seu? É meu. Tem que ficar com você. Você nem testou o fone Netinho. Aí eu vou botar o negócio desse no vídeo para estar andando. Mano. Bora. Netinho. Olha para isso. Você nem testou. Pronto. Liga aí na vó de Brasil. Como é que você vai ouvir Nelson Gonçalves? Se lasca. Meu pô. Tem um jeito que comprou para mim. Eu vou andar com um negócio desse na cabeça. Você usava ele de bicicleta Netinho. Não. Ainda tem um lado. Você usa só esse lado. Esse lado ainda pega. Eu não pego mais não. Está acabado. Netinho. Parece que está com defeito. Parece que está com defeito. Rapaz. Um negócio novinho para ir para montar Netinho. Olha. Como é que fica o pessoal que mandou? Na minha P. Eu quero que eu tomo na... Eles mandarem sair para você se lasca. Eu quero que eles se lasca. Eu quero que eles se lasca. Você usa eletrônica. Tome na... Você e sua loja. Seu filho de a... Tem que tu vai andar de bicicleta com esse negócio aí Netinho. Não vou não. Simbora. Pode simbora. Deixa eu ficar aqui. O negócio bonzinho também não vou mandar mais não. Eu quero que você arrumbe. Eu cancelo correr amanhã. Hein? Eu cancelo correr amanhã. Vai não mandar mais não? Vou não. Eu cancelo. Certeza? Certeza. Tem certeza mesmo? Estou trazendo 50% porque tem. Estou trazendo 50% porque tem essa... Pode simbora. E aqui? Como é que fica? Aqui é o jogo fora. Hein? Aqui é o jogo fora. Rapaz. Isso era para você botar. Isso era para você botar no seu coisa Netinho. Ei. Isso era para você botar no negócio que você está para fazer ali atrás. Lá é que o povo estava aqui rico. Dou-lhe com a mão no pé do vidro aqui. Petube não. Vai para o lixo também isso aí? Para o lixo também. E pode desaparecer. Pega para mim. Ah, é. E olha o outro. Mas tinha outro. Feito aquele cabaçado no sofá lá. Não é? É um K, um B e um O. Caboço. Mas tinha outro. Pode simbora. Não vai querer não outro não? Pera não. Tem outro. Pera não. Quer não? Então vou travar aqui. Pode ligar aí. Vou parar. Eu já mandei tu parar isso. Vambora. Pode desaparecer. Chama o galo cego aí. É a mãe.